Vamos, vamos pra cá, diretora. Olha, agora há pouco caiu uma chuva forte lá no Sol Nascente e deixou alguns estragos ali pela região. Você toma muito cuidado, coloca as imagens pra gente aí na tela. Tem previsão de chuva agora pra esses dias, né? Tá meio abafado ainda, não deu aquela refrescada que a gente esperava, mas a chuva vai cair sim, olha. O Tarcísio mora lá no trecho 3, gravou um vídeo pra gente mostrando a situação da avenida principal. Nas imagens aí é possível ver, né? Que alagou tudo mesmo e que uma forte enxurrada tomou conta ali da avenida. Aí você já sabe, né? Sacola de lixo no meio da rua, espalhada. Alguns camelôs tiveram que parar de trabalhar e a população ficou ilhada ali, ó. Então, muito cuidado, nada de ficar na rua, tentar atravessar essas enxurradas aí, nem pensar, meter o carro num lugar onde você não consegue enxergar o chão, né? Também é fria. Se cuida, irmão, tá bom?